E o Senado aprovou um projeto de lei que reconhece e regulamenta a profissão de vaqueiro, uma das atividades mais tradicionais do Brasil. Ontem, um grupo que veio de Pernambuco, de Alagoas e da Bahia acompanhou a votação no plenário do Senado. A nova lei muda o status de quem lida com bois, búfalos, cavalos, mulas, cabras e ovelhas. Eles passam a ter direito a carteira de trabalho assinada e seguro de vida. Meus parabéns aí para os vaqueiros, agora o projeto só precisa ser aprovado pela presidente Dilma, Chico, Ana Luíza.